Nada do que foi e será De novo do jeito que já foi um dia Tudo passa, tudo sempre passará Na vida vem em ondas como o mar Num indo e fim do infinito Tudo que se vê não é Igual ao que a gente viu há um segundo Tudo muda o tempo todo No mundo Não adianta fugir nem mentir Pra si mesmo agora Há tanta vida lá fora Aqui dentro sempre Como uma onda no mar Como uma onda no mar Como uma onda no mar Como uma onda no nada do que foi e será De novo do jeito que já foi um dia Tudo passa, tudo sempre passará A vida vem em ondas como o mar Num indo e fim do infinito Tudo que se vê não é Igual ao que a gente viu há um segundo Tudo muda o tempo todo No mundo Não adianta fugir nem mentir Pra si mesmo agora Não adianta fugir nem mentir Pra si mesmo agora Não adianta fugir nem mentir Como uma onda no mar 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 É como uma onda no mar Amém.